Estamos em FAF para a 6ª prova do Campeonato de Portugal de Rallys. Uma prova diferente das anteriores, porque desta vez teve o selo internacional, ao pontuar também para o Campeonato Europeu. Por isso, naquela que é também conhecida como a Sala de Visitas do Minho, os organizadores da Demoporto receberam uma mão cheia de pilotos estrangeiros e alguns de alto nível, com presença habitual no WRC. E por alinharem também nas provas do Mundial de Rallys, alguns já conheciam bem os troços de FAF, em particular o célebre Salto da Lamarinha. Bom, é um salto muito espetacular, todos os anos é ele mesmo, e é um salto que é uma passada poder fazer cada ano, tem que ter cuidado ao caer, que não rompas nada, e com estes coches, com os R5, tem que ter um pouco mais de cuidado que com o Rally Car. É sempre bom divertido, é muito grande, claro, então vamos ver. Eu acho que este Rally é incrível, eu realmente amo esse tipo de terra, esse tipo de estados que sabemos de Rally Portugal, então é bom, eu realmente gosto e estou muito feliz de estar aqui. É bom sorte de ter que ir para o caminho, você não precisa vir para o caminho, então vai ser uma grande aventura, mas, sim, é claro, nós vamos ter cuidado com a primeira vez, nós vimos muitos passados depois, mas não é a coisa mais emocionante sobre o Rally, eu acho que as estados são tão únicas, tão diferentes, um de cada um, e nós precisamos adaptar cada estado de uma maneira diferente, então é muito demandante e um Rally difícil, especialmente pela primeira vez. FAAF é sem dúvida uma referência nos Rallys nacionais e internacionais, e para que não restem dúvidas da paixão que move agentes desta terra, já nem sequer falta um museu com alguns dos carros que mais têm apaixonado os fãs dos Rallys. Fazia todo sentido o FAAF estar representado também com um museu que junta toda essa história de todos os portugueses e de todos os mundiais que todos se identificam aqui com um ou outro carro. No museu do Rally estão 25 carros, alguns originais, outros recriações de modelos emblemáticos, numa exposição viva, porque há sempre mudanças. Isto é um museu vivo, está em permanente mudança, ele hoje está desta forma, daqui a 13 meses poderá não estar desta forma, e grande parte dos carros não ser os mesmos, já serem exatamente outros carros. Os carros não são do museu, são dos proprietários, outros entusiastas que também têm a mesma paixão pelos automóveis que têm aqui o museu e se identificam com o museu e que põem aqui voluntariamente os seus carros, para no fundo dar também essa mostra a outros entusiastas que andam por aí, que gostem de ver o museu. Mas em termos de campeonato nacional, destaque foi a estreia do Hyundai i20 R2, que pelas mãos de Bruno Magalhães promete dar que falar com mais quilómetros de conhecimento, desta que é a mais recente evolução do carro nascido na Alemanha. No próximo ano, o time Hyundai Portugal vai certamente obrigar os vários pilotos do Skoda Fábia a pensarem se não terão de comprar também a nova versão do R2, que já anda em testes. Como se chama o rio que nasce em Fávio? O rio Vizela. Muito bem. Aliás, nasce no troço de Luílias. Tinhas que saber mesmo. As zangas entre famílias, no passado, deram a origem a um desporto atual e tradicional em Fávio. Qual é? Não quero experimentar, pai, não? É o jogo do pau. É isso mesmo. Não quero experimentar. No salto da pedra sentada, quantas eólicas existem? Pai, eu já parei lá muito daquelas eólicas. Mas no salto mesmo? No salto mesmo, ali nas imediações, deve existir duas. Uma. As hostilidades do Rally Serras de Fávio e Felgueiras abriram como todas as outras provas, com o qualifying e a escolha da ordem de partida. Uma escolha sempre difícil e ainda mais quando estávamos na presença de uma prova de terra que iria ser cumprida debaixo de chuva. Muitas dúvidas do ar, muita chuva, pouca chuva, as previsões não passavam disso mesmo. E logo assim que os cronómetros começaram a contar, o nevoeiro e a chuva intensa puseram à prova as capacidades dos pilotos. Armindo Araúz deu o mote e no final dos primeiros quatro troços estava na frente do Rally, depois de ser o mais rápido por duas vezes, mesmo com um peão assustador pelo meio. Na segunda posição, a 6,3 segundos, encontrava-se Bruno Magalhães. Mas, mesmo sem grandes quilómetros de testes, o novo Hyundai dava bons sinais e o piloto de Oeiras sentia-se satisfeito depois de ser o mais rápido nos dois primeiros troços. Em terceiro, Ricardo Teodósio, mas já a quase 26 segundos de distância do líder. Uma diferença explicada pelo novo Oeiro que encontrou e por duas ligeiras saídas de estrada, felizmente sem consequências. Pior, estavam mesmo as costas. O vencedor da última prova, José Pedro Fontes, é que não entrou bem no Rally. E o facto é que ao fim destes quatro troços de abertura do Rally, estava na quarta posição, mas já há mais de um minuto e meio de Araújo. Em quinto, apareceu o Ford Fiesta Rally 3 de Daniel Nunes. Um bom resultado para o piloto de Belas, aos comandos de um carro de quatro rodas de motrizes, menos performante que os diversos R5 em prova. No campeonato reservado aos carros de duas rodas de motrizes, que aqui conheciam a quarta prova da temporada, Carlos Fernandes no Peugeot 208 R4 era o líder, mas com pouco mais de 10 segundos de vantagem, sobre Ricardo Sousa, no outro Peugeot 208. André Vilas Boas voltou aos Rallys Nacionais. Depois do Rally de Portugal, o treinador de futebol portuense procurou desfrutar da sua segunda paixão, conhecendo grande parte dos troços onde normalmente passeia de moto ou de jipe. Mas as coisas não correram pelo melhor. O Hyundai i20 R5, que foi conduzido até à última prova por Bruno Magalhães, tornou a fazer das suas. A gente, saímos para a terceira especial e de repente demos conta que a roda estava ou partida ou desalinhada, mas não tínhamos dado nenhum toque. Então saímos do carro e realmente tínhamos o braço pela esquerda, atrás, partido. Ficamos sem saber o que tinha acontecido porque não deu-nos toque nenhum. Eu já sou cuidadoso por natureza e de pouca experiência. Rápido não vamos. E para partir da forma como estava, não teríamos que ter batido em algo com muita força. Conto o risco, Vilas Boas teve de parar a meio do primeiro dia. Estava mesmo perigoso o carro. Ia de lado, com a roda encaixada para dentro e pronto, levamos o carro até ao fim da especial. Está muito difícil a montagem. Está difícil. Está muito noivo. Para quem não tem experiência, não se divertem tanto. Depois de uma revisão profunda das mecânicas, a meio do primeiro dia de prova, os pilotos voltaram à estrada para uma segunda passagem pelos mesmos troços da manhã. Mas agora, ainda com mais chuva. E lama. Muita lama. Foi o que todos encontraram para desespero total, porque era quase impossível conduzir depressa e errar era o mais fácil. Na discussão dos lugares de topo dos concorrentes ao Campeonato Nacional, a luta era intensa e depois de quatro mudanças de líder, Armin Darujo chegava ao Parque de Assistência de FAF no primeiro lugar. Foi um dia muito difícil, as condições climatéricas muito instáveis, muito propícia a cometermos erros. E, portanto, hoje foi sobreviver em algumas zonas, cometer o menos dos erros possíveis e havia alguns troços em que nos permitia atacar um pouco mais para marcar a diferença. Foi isso que fizemos. Conseguimos chegar aqui na liderança do CPR, terceiro lugar, um pódio no ERC, que é muito bom para nós. Estamos contentes, mas metade do caminho foi feito, amanhã é outra metade, vamos ver o que é que dá. Bruno Magalhães era o segundo, mas apenas a 13 segundos e meio da liderança. Um excelente resultado para quem procurava descobrir a evolução do Hyundai i20 nas piores condições de piso. escorregadio e sem hipóteses de dar a entender o que quer que fosse. Não foi, obviamente, as melhores condições para conhecer um carro, mas acho que fizemos um excelente trabalho e continuamos na luta para amanhã. Ricardo Teodosio era o terceiro, resultado que daria para sorrir, não fossem os mais de seis minutos e meio de atraso para o primeiro. Uma diferença abismal, justificada pelo primeiro furo do ano e por um radiador cheio de lama que levou o motor do Skoda até aos 150 graus. O carro não quis colaborar e num dos ganchos deixei o carro ir abaixo e quando deixei o carro ir abaixo puse a trabalhar, tornei a deixar o carro ir abaixo outra vez e a seguir, quando ponho a trabalhar e arranco, acendeu uma luz da água e a luz do óleo, as duas, temperatura máxima. Pronto, depois continuei a andar até que saltou o tampão da água fora, não consigo perceber porquê, saltou literalmente fora e depois não o encontrava, já sabes, depois paras no meio do troço, é tudo a correr e não há, é assim, o relógio depois corre mais parece que o que ele deveria. Daniel Nunes parecia não se assustar com nada e com a sua condição exuberante chegava ao final do primeiro dia de prova no magnífico quarto lugar. Miel Correia era o quinto depois de um início prometedor mas rapidamente anulado por causa de um furo imponderável que não tirou ânimo ao piloto da ARC para sorrir ao final do dia. Estou bastante à vontade com o carro, principalmente em terra, eu adoro guiar em terra, acho que estou na minha praia, como se costuma dizer. Começámos bastante bem, ontem também fizemos um bom qualifying e um bom shakedown, mas são rallies, as coisas acontecem, portanto temos que estar prontos e preparados psicologicamente para recuperar e conseguir manter o sangue frio de forma a estarmos na luta até ao final. Ao contrário do jovem Correia, José Pedro Fontes era a voz do desalento depois de perder mais de 5 minutos na 7ª PEC ao cometer um deslize que fez com que o disco de travão e a jante do Citroën se partissem. Fontes e Inês Ponte pararam para colocar uma nova roda e conseguiram chegar ao fim do dia em sextos. A nossa posição na estrada acho que nos pericou de manhã porque não choveu tanto como esperávamos e portanto tinha uma pequena camada de lama que eu acho que nós os primeiros carros, 4, 5, 6 carros retirávamos, sofremos bastante. À tarde tentamos imprimir um ritmo mais forte, o primeiro troço do Ilhas correndo-nos bem fazemos um tempo recobramos tempo ao Ricardo mas depois os troços da cabareira estavam impraticáveis fazer um erro era muito fácil e eu cometi dois erros no primeiro fiz um peão no segundo tentei ir atrás do prejuízo como se diz e dei um toque numa pedra parti uma janta tive que mudar o pneu no meio da classificativa. No campeonato de duas rodas motrizes que neste rally se disputou apenas no primeiro dia Pedro Almeida chegava ao final como vencedor colocando o seu Peugeot de 208 na frente de outro Peugeot o de Ernesto Cunha que foi segundo. Dentro deste campeonato mas na classe RC3N Rafael Cardeira conseguiu manter o Renault Clio na estrada e foi o melhor. Ricardo como se chama o rio que nasce em Fafo? Rio Vizela Muito bem As zangas entre famílias no passado deram origem a um desporto atual e tradicional em Fafo Qual é? Jogo do pau Muito bem É bem mais difícil No salto da pedra sentada Quantas eólicas existem? No salto existe uma Muito bem ganhaste tudo Obrigado Qual é o prémio? O segundo dia de prova amanheceu mais favorável aos pilotos e às mecânicas A chuva deu lugar ao sol e finalmente tudo começou a correr de feição e toda a gente a desfrutar dos magníficos troços de Fafo até o público Jarmim de Araújo conseguiu fazer aquilo que queria e entrou ao ataque com resultados muito positivos ganhou tempo ao seu mais direto adversário o que lhe permitiu ampliar a vantagem na frente do Nacional Bruno Magalhães começou finalmente a poder descobrir o novo Hyundai e depois de se adaptar ao i20 no primeiro dia com afinações base dadas pelo engenheiro da marca começou a alterar o carro mas perdeu a luta pela vitória no final da manhã estava a mais de 21 segundos de Araújo Ricardo Teodosa conseguia manter a terceira posição conquistada no final do primeiro dia de prova mas a muito custo o excesso de temperatura no motor do Skoda obrigava a adotar uma toada mais calma Miguel Correia que estava de novo com a atitude do início do rally e subiu à quarta posição depois de assinar o terceiro Corona na primeira passagem por Santa Quitéria na quinta posição estava Daniel Nunes no Ford Fiesta Rally 3 o piloto da Inside Motor resistia ao que podia face aos mais potentes carros da categoria R2 como se chama o rio que nasce em Fafo? Rio Vizela muito bem as zangas entre famílias no passado deram origem a um desporto atual e tradicional em Fafo qual é? jogo do pau muito bem no salto da pedra sentada quantas eólicas existem? 5 errado uma pois eu estava a imaginar as outras que eu vi lá à volta para a segunda passagem pelos membros quatro troços da manhã tudo se resumia à classificativa da La Marinha em especial aos pontos extra por se tratar da Power Stage Armíndio Araújo a fugir das armadilhas que eram muitas e eu próprio caí em algumas e a experiência aqui nestas provas assim faz muita diferença e eu acho que realmente a experiência foi um grande aliado para mim ontem naquela lama da Serra da Cabreira Bruno Magalhães também procurou andar bem depressa e a verdade é que continuou a alterar as afinações do novo Hyundai ficando desde logo a perceber que com este segundo lugar vão ter que contar consigo nas próximas provas é um carro para ganhar mas é obviamente como todos os carros quando nascem tem uma margem de progressão enorme tem uma panóplia de afinações possíveis seja de molas seja de diferenciais nós nos diferenciais nem sequer tivemos tempo de fazer nada foi como veio não adaptámos minimamente a minha condição portanto há aqui uma margem de progressão enorme e quando já estamos tão perto com digamos com um setup base e sabemos que temos uma margem de progressão enorme isso só nos deixa confiando-nos para o futuro Em terceiro ficou um bem sofrido Ricardo Teodósio sofrido fisicamente e na carteira ao ter de comprar agora um novo motor para o Skoda depois de ver o que tinha montado quase o impedir de chegar à meta Hoje fizemos o rally todo com a temperatura super alta sem a ALS praticamente arrancávamos e depois desligávamos o carro tem cinco mapas de programação mais cinco mapas da ALS e nós só usávamos o mapa um de cada eu nunca tinha usado o mapa um uso sempre o cinco 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 às vezes usei um o carro não anda a mesma coisa e depois temos de desligar o ALS para a temperatura baixar e pronto fiz muitos os troços ou grande parte dos troços fiz em modo rodo ao fim e ao cabo No quarto lugar ficou Miguel Correia o resultado possível depois de um furo no início do rally o ter obrigado a perder muito tempo quando parou no troço para mudar a roda A gente vinha à procura de mais e trabalhámos para mais infelizmente não foi possível devido a um furo que nos fez perder muito tempo ontem depois percebemos que já não conseguíamos lá ir portanto não valia a pena ir atrás do prejuízo porque podíamos melhorar aqui ainda o resultado neste caso acho que é um quarto lugar do CPR portanto são pontos que fazem falta e se fôssemos atrás do prejuízo poderíamos não levar nenhum Quinto mas com mais alguns pontos no bolso para o campeonato foi José Pedro Fontes mais era impossível depois de um rally quase para esquecer por isso o pensamento está já na próxima prova de asfalto com os olhos dirigidos ao lugar mais alto do pódio como aconteceu em Chaves E agora vêm dois rallies o asfalto que é perto da praia portanto é na minha praia que vou querer ganhar vou tentar é legítimo querer entrar para ganhar este ano temos estado muito bem no asfalto ganhamos o último na Madeira lutamos até ao último troço em Castelo Branco fizemos um peão quando liderávamos portanto acho que esse tem que ser o nosso objetivo logo a seguir a Fontes destaque para o sexto lugar de Daniel Nunes no Ford Fiesta Rally 3 vencedor da categoria Paulo Neto no Skoda Fabia R5 foi o sétimo classificado em oitavo referência ainda para Pedro Almeida que acabou por juntar a vitória no campeonato nacional para os dois rodas motrizes o terceiro lugar também na mesma categoria mas entre os pilotos do europeu de rallies campeonato de Portugal de rallies prossegue agora com a realização do Rally Vidreiro Centro de Portugal e com os carros preparados para os pisos de asfalto da Marinha Grande quanto ao europeu de rallies esta sexta prova da temporada deu a vitória a Andreas Michelsen o norueguês confirmou o favoritismo vencendo o rally no Skoda Fabia depois de uma luta que se apagou quase no final quando o russo teve problemas de transmissão no Citroën C3 R5 a Peugeot Rally Cup Ibérica aproxima-se do final e no rally Serras de Faf realizou-se a quinta e penúltima prova da temporada deste troféu monomarca os pisos de terra cheios de lama e muitos corredeus foram o grande desafio para os pilotos dos 208 de duas rodas motrizes um obstáculo ultrapassado uma vez mais com elevada superioridade quanto aos participantes os pilotos espanhóis continuam a marcar presença em grande número e a discussão dos lugares do pódio voltou a ser um assunto entre os mais novos e os mais experientes os jovens pero realmente eu disfruto mais prefiro terra sabendo que somos mais eficientes no asfalto mas o gosto para terra é indescritível gosto dos dois pisos e sinto-me bem a andar nos dois pisos agora desde o rally de Portugal não andámos em terra nunca andei com o carro amulhado é a primeira vez para os outros pilotos também penso que seja amulhado em terra vamos ver o que é que dá gosto das duas coisas não tenho uma preferência na verdade mas nesta altura começo a desfrutar mais da terra no duas rodas motoristas com o rally Serras de Fafa contar apenas com o primeiro dos dois dias de prova não havia grande gestão de corrida para fazer senão dar o máximo desde o primeiro momento só que os pisos traiçoeiros fizeram logo uma primeira vítima o jovem Oscar Palomo nem chegou ao final do troço de abertura pois saiu de estrada com menos um candidato à vitória Alberto Morari impôs a sua lei ou melhor a sua maior experiência para chegar ao final dos quatro primeiros troços como líder do rally em general o balance é bom o coche é perfeito assim que a ver se seguimos assim por la tarde pois o roto que está nos tramos é um pouco loteria é tener suerte justo debaixo de la rodeira sale piedra o coche se lleva a muito golpe e é a lo mejor é a suerte de passar um centímetro mais allá um centímetro mais acá o que te hace pinchar ou não pinchar assim que é um pouco pode passar qualquer coisa em qualquer momento pouco mais de cinco segundos separavam o ex-pariente Monari e líder da Peugeot Rally Cap Ibérica à chegada à FAF do jovem Alejandro Cachon o piloto 208 Rally 4 com o número 58 estava concentrado na prova na prova mas também nos pontos para o troféu e a sua vitória final surpresa ou talvez não era o terceiro lugar de Pepe Bassas a experiência do jovem piloto espanhol fazia-se notar neste troféu e nesta prova mesmo se as atenções estavam mais viradas para o campeonato europeu ERC3 para os carros de duas rodas motrizes do que para o troféu Não estamos centrados no RC3 é muito importante tentar passar a Franceschi por o campeonato está correndo muito ele mas nós vamos tentar esta tarde aguentar um pouco o tipo as condições vão estar difíceis os troços vão ser um pouco rotos e com muita pedra mas vamos tentar aguentar e esperar amanhã a ver como vai o dia Na quarta posição e melhor português aparecia Carlos Fernandes mas com algumas dores de cabeça sobretudo com um amortecedor dianteiro do Peugeot que muito trabalho lhe deu na assistência Ricardo Souza era o quinto e tal como outros pilotos tudo o que queria era chegar ao final dos troços sem furar nem estragar o 208 R4 Na sexta posição surgia Ernesto Cunha um lugar que em termos de troféu não dizia muito ao piloto da Marinha Grande porque o foco estava no campeonato das duas rodas motrizes o mesmo campeonato que acolhia também as atenções de Pedro Almeida que só não chegou melhor colocado ao final da manhã deste primeiro dia de prova por causa de um furo a 6 km do início da quarta PEC Para a parte da tarde e depois de colocarem o Espejou com a suspensão mais elevada para ultrapassarem melhor os trilhos mais profundos dos troços de terra a discussão intensificou-se e tudo mudou de figura Carlos Fernandes foi o primeiro a desistir logo no arranco quando se partiu uma transmissão do 208 para o piloto português era o adeus à hipótese de lutar pelo pódio no troféu e o adeus também ao campeonato de duas rodas motrizes depois foi o líder da prova Alberto Monari que não conseguiu manter o Peugeot na estrada e no mar de lama em que estavam os troços e acabou por se despistar com tudo isto Pepe Bassas saltou para o comando do Rally e de lá não mais saiu até a final para conquistar uma saborosa vitória a primeira e única este ano mas o mais feliz da Peugeot Rally Capiberic era mesmo o jovem Alejandro Cachon que ao terminar na segunda posição deu um passo em frente para vencer o troféu na última prova do ano Cachon tem 18 pontos de vantagem sobre Monari e no asfalto do Rally da Catalunha o piloto das Astúrias é muito forte na terceira posição do troféu ficou Pedro Almeida um bom resultado obtido com muita frieza tal o estado dos troços Ernesto Cunha não tinha grandes perspetivas relativamente ao troféu mas terminou na quarta posição o piloto da Marinha Grande ultrapassou Ricardo Sousa que foi o quinto colocado resultado que não deixou o jovem dele em que era muito satisfeito mas as preocupações também eram outras fazer o segundo dia do Rally Serras de Fave para aprender mais do Rally Serras de Fave 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 do Rally Serras de Fave